Canal Rian Mix CDS Tem amores da vida que não são pra vida Então toma, lá vai a primeira Nesse caso eu e você somos a prova viva É dançar, eu quero ver tu te rasgar agora, vai Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala até que amor E o nosso pra sempre, ele me entirou Vim, meu amor! Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se e segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bora, Jaime Ribeiro! Vamos juntos! Gente, quando vocês quiserem pedir um abraço aqui A gente manda um abraço com todo carinho Mas tentam trazer inscrito no celular de vocês Pra não sair errado o alô de vocês, viu gente? Nesse caso eu e você somos a prova viva Bora, Ribeirão! Bora pra cima! Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala até que amor E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Ele e toda a sua tropa ali, valeu Rafinha Abraço a você, hein? E você ligue o foda-se sem Bora, nosso parceiro Celso E sobra o viradama Ele e Anny, obrigado, viu? A saudade de todos os tempos Vai que devolver minhas voltas Vai que arquivo nossas faltas Deve ter outra pessoa Gosto Tá Aproveitando a vida Dos novos amigos Ai, ai, ai E não me atomei Tá se enganando e nem sabe dizer Bora dançar que tá fudido, vai! Eu já ouviu as bocas Depois que termino é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça Me se foca mais Pode me alvorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Bocha abraço, minha equipe Seca Boteco Tomando todas por ali Alô, minha Seca Boteco E a galera vai dançando Vai se envolvendo Daqui a pouquinho tem um show do Jota Já que devolveu minhas roupas Predator Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Acosto Olha meu parceiro debochado O Antônio, o Leandro, a Carla Loura, também o Ricardo Tá todo mundo aqui Jota Tá se enganando e nem sabe dizer Veja outras voltas Depois que termina é fácil Minha equipe, tudo certo Lá do alto, Pacuí Tomando todas E aí, tudo certo Tudo certo, mãe! Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Tomando a galera Minha fé das verdas O azul da pressão Leandro Moreno Grande motolo De Capitão Poço Sucesso, Thaís Copino Agora você vai Eu que não volto mais Lamento só Fiz tudo E aí, gente! Vem lá no fechado Com o Venga Forte Segurança Fecha os eventos Aniversário, etc Viu, gente? Já sabe Vem a Forte Segurança Vamos fechar O Alambra do nosso parceiro Menino Ouro E o Diobala Uraqueiro Vai olhar pra trás E lembrar Eu sei O quanto que fui eu Olha só a saúde Com a gente também Nosso parceiro Coringa Tá tomando todas Comemorando o mijo Da sua bisneta, moleque Eita coriga De assumir que sempre me usou A gente terminou Você desperdiçou A chance de viver um grande amor Porque se eu quero Se eu quero Alguém faz Prendador 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 Que bateu uma saudade Alvivaço Nosso estragão Que bateu uma saudade Que bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Rei da pimenta Acho que tá na área Será? Você cai Só quem agora Perdeu Café das gatas Azul Da pressão Os melhores motoristas Do Capitão Poço E o rei da laranja Patatinha do mal Galera de São Pedro Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva E a minha patatinha Daqui a pouquinho Vocês vêm mais pra perto Pra sentir o show Do Caminiano Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza E a gente E não pode esquecer O nosso Você lá tá aí E o Don Silva O homem aí Desapaz online O homem de concórdia Do Pará Tá aí online O cara Tá desgraçado Rapaz O homem de cara Bora assinar A Altenis Também o Robson O Zino Ivanildo Tá todo mundo aqui J Som A minha educação Não falha É claro que eu não tava Errada É claro que eu não tava errada Padrão de carro Padrão de carro Três por dez Três por dez Lá no churrasquinho Do palha Olha guarda três pra mim lá Olha o Rodrigo Exatamente a nossa live aí E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Gabriel Gabriel Remédio pra desprezo é cama Para os corações de vida Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Letícia da linha Tênis Concorre, bora beber agora Alvivaço, Nova Colônia Em Capitão Poço Se eu pudesse voltaria no tempo Daria você pra mim Mas o ditado é certo Aqui se faz, se paga E eu paguei Começando aqui esse minuto, vai Com DJ Tênis Maestre do Mixing Olha só, Sábio Tá tudo certo e confirmado Em julho de 2023 Tem um caminhão J-Som Predador Na festa da Zina E do gel do gado Meu irmão, Nova Colônia Predador Sozinha nesse rato Me deixou Pensando em nós Onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Amigo Reinão Do transportes Cercínio Salles Galera do açougue do Diego Aí que mora o perigo Aí que eu caio vindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim Como é que é, Júnior? Como é que vale a pena Vale a cama Caminhão J-Som Sucesso estourado Por onde passa, meu irmão? Esquece Que tá estourado E o detalhe Tá chegando o novo Caminhão J-Som Predador Viu, gente? Que vale a pena Vale a cama Sucesso Predador Com a gente também na nossa live As com o parceiro Leandro Araújo O Eliseu Silva A Maria Lilian também Rodrigo Santos O Alisson Sousa Francinaldo Júnior Tá todo mundo aqui E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio vindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio vindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo Olha só, gente Você que encontrou uma carteira Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Por gentileza Devolver aqui no estúdio Você será muito bem recompensado Viu Uma carteira Perdida aí pelo chão Você que encontrou Por gentileza Devolva que a dona tá aqui Angustiada Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo É Sinara Cadê o Cé Sinara Tá faltando o seu cara, né Eu me humilhei E a nossa panelinha No Leão do Norte Já formada Eu passei no Cássio Petinha O Gapol Marcelo Prostituto Vaga Eita, Marcelo Só sobrou pra ti, hein Não vai ser Concordo Gênero Número e grau Eu te quero mais É tarde pra se arrepender E aí, Júnior Nossa live E aí, meu domador Meu amigo Cuidou por você Amor, não te quero mais Quando é, eu também Tá com a gente Leni MDK Enquanto tu errou Com mim Conilson Souza Bora, Rodrigo Santos Ele cuidou Cuidou Vamos cozinhar E o nosso caminhão Assim detonando Ele cuidou Tamo junto, meu irmão E a galera chegando Junto com a gente Na nossa live Diretamente no nosso Instagram E o Denis Detonando assim, ó Obrigado O nosso parceiro Jair Almeida O nosso influenciador Digital Agostinho Nosso caminhão Isso Já tá na rede social Estou, bati, meu irmão E aí, galera Dormindo na comitiva Lada De Ribeirão Galera da comitiva Ribeirão Tá com a gente E a minha patotinha do mal Ali, ó Um abraço No nosso grande parceiro Rafaia Tá lá com a gente Alô, Rafaia Um abraço Para você, garoto Para Gugin Assim, ó Não esquece a nossa Seca-boteca, dono E a minha panelinha Do Leão do Norte, hein Vamos dançar Assim, ó Canta pra ele, vai E é E o detalhe, meu irmão Tudo certo Tudo certo, tudo confirmado O nosso parceiro Agora O Zina também E o Gil Gil do Gado Isso Já contrataram o nosso Combinão O J-Sol O tradicional Nil Colônia Feche Tudo certinho Tudo certo, viu Pra gente voltar O nosso Combinão Estacionar por aqui Vamos lá Meu Combinão Javaliê Rodrigo Santos O nosso Meu irmão O seu grande Verso aqui Do nosso Leão do Norte E já deram Falando O nosso Combinão Obrigado, viu Sinta-se à vontade Vamos curtir E é claro Em nome de toda Empresa Jotação Nós agradecemos Toda a produção Toda a equipe Do Leão do Norte Uma das maiores Festas Se não a maior Da região Do município De Capitão Poço Galera do Leão do Norte Está de parabéns Mais um ano De sucesso De um tempo Em relação A nós dois Depois desse Obrigado, Tomei O nosso grande parceiro Parceiro Café Tomei O Vidas Guiadas Meu irmão E o nosso Menino de Ouro Se o teu amor Se o nosso amor Se acabar Eu de você Não quero nada Pode ficar Com a casa Inteira O nosso carro Por você Eu vivo E morro Mas essa casa Eu só vou levar Meu violão E o nosso cachorro Se amanhã A gente se acertar Tudo bem Mas se a gente Não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas essa casa Eu só vou levar Meu violão E o nosso cachorro Banda 007 Banda 007 Precisamos de um tempo Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Predador Predador Eu só vou levar Meu violão E o nosso cachorro Se amanhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deniz Se acertar Tudo bem Mas se a gente Se não voltar Posso beber Posso chorar O Júlio Nosso laje E até ficar no soro Mas dessa casa Eu só vou levar Seu violão Meu violão E o nosso cachorro E a galera Vai dançando Desse jeito E vai E vai E vai assim No caquiador E bora E bora E bora dançando Assim, assim, assim Youtube.com Barra Eamix CTS Chama um grande abraço Bem toda a família Da nossa Ferrari PS, meu irmão A melhor casa De aposta Que tem na região Todos juntos Viu? É nóis E o nosso grande parceiro O patrocinador Diego O Disolete O meu irmão Donário Com a gente Valeu Vamos lá Vamos curtir Desse jeito Delis Da manha E um caminhão Assim detonando Dá-lhe pra cima Garoto Essa menina Que está ao meu lado Não para de olhar Pra mim E a nossa live Bombando aqui E Paiva com a gente Veja você ali Seu Cigléia Moreira Também É em Capitão Poço Viu, Seu Cigléia É igual a letra do Júlio Tá igual a da Dailton Minúscula E falando Nosso parceiro Limpaiva também Já deixo logo O convite Que já oi Do meu irmão Chega no aniversário É equipe Sem limite E o nosso rock Vai ser lá no Orapiruga Viu O bagulho vai ser doido A lupa é o parceiro Limpa Ivo Para fofinho Vamos lá Meu irmão O nosso parceiro O nosso parceiro Marquinhos E o nosso grande parceiro Rafael Tá aqui na área Com a gente Galera da Ferrari Beto Mermuda Todo mundo na área É a melhor da região Eu não mereço Não mereço O que você faz Não mereço Não esquece O nosso vereador Chica Caneta Galera da Urizo Med Drinks Distribuidora Chichis Academia Também Tanque Saúde E a minha equipe Seca a boteca Ali Equipe tudo certo Maxi Júnior Jorge Favacho Também na nossa live Valeu Bora, Renanção Não merece isso Meu amor Não te quero Nunca mais Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero Nunca mais Vamos curtir a senhora O nosso caminhão detonando Predador 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 Estou me sentindo tão só O nosso caminhão Estou me sentindo tão só O nosso caminhão Chama na saco O nosso caminhão O nosso grande parceiro Raizinho Diretamente Cida concorsa Meu irmão Falou em Lava Jado Falou em Raizinho Esse daí é de rocha É se entende do assunto Meu irmão Falou meu parceiro Raizinho Um abraço Vai preparando tudo Já já tem o show E logo em seguida do show Aquelas sequências Pra galera dançar Coladinho Até a meia noite Predador Predador Você também nasceu pra mim É tão belo esse amor Entre nós dois Bora com o Chiasinho Vai E nem que o mundo diga não Isso quem manda é o coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio e na TV Me declara só pra você Todos vão me escutar Nosso parceiro é o DJ Ronay Diretamente de Paralapé Mas pra curtir o festão Do Leão do Norte E forte abraço Para você, DJ Mais um sócio Que acaba de chegar É da panelinha também Esse aí, né? Pode ligar Chame na sacra do ganhei do meio Nosso grande parceiro, Jovan Liga das guagias Meu irmão Alô, Jovan Um abraço no Johnny Meu irmão Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Você nunca leva a sério Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada demais Pra lembrar A saudade Fica por trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa Que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara Não vê coração Nosso amor Não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa Que me amar E a galera do Leandro Norte Vai dançando Os casais apaixonados aí Curtindo Dançando Na moral Sucesso, hein? Nosso amor Não passa de uma ilusão De nós dois Vamos dançar, senhor O cabrião detonando Obrigado 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 Nosso grudinho Marcelo Jardel Meu irmão Falando com a gente Alô Jardel E aquela Domingo Chute fácil Chego até tremer Que tá esbarcante Gina Pra você Privanildo, hein? Segundo Eu viajo em meus beijos quando estou no rubi DJ Fábio comandou E aí meu parceiro Eder Me vejo um ar em ninguém E assista aí a nossa live, meu irmão Fábio Rubi E o que? És meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou E a galera do Leão do Norte vai dançando, vai consigo caminhão Você é meu rubi Eu sou DJ Jumar Sou Fábio Sou rubi Sou regional Vem me abraçar Me beijar Me amar Segura teu coração, meu irmão Que é só as melhores Assim, 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 Junior Não me deixe aqui Deixa pra ver essa sequência aí Pra minha equipe, seca a boteca, domador Sucesso, hein Meu amor, eu vou chorar Vem, me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será que dá-me Sorte fácil, meu irmão Pega o bombe da emoção aí no telão É se o moleque entende Falando em sorte fácil, meu irmão Deixa eu abraçar aqui pro carinho, meu grande parceiro Chicão O homem da sorte fácil Tá na hora que vai ser Alô, Chicão E aí, meu parceiro Bruninho E você passar Ferrari Best Zumbi da todo mundo Continuei no teu No teu olhar Coração falou Que você A Bruninho da Rúdia A Bruninho da Rúdia, isso Eu sei Esperei que você Voltar Minha paixão Você não voltou Coração A Bruninho da Rúdia, pô Então E assim, ó Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Por quanto eu te amo Nas minhas paixões E o cara tá apaixonado, pô És o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te ver Chama um grande abraço Bem pra ele Um dos melhores divulgadores Do nosso paração, meu irmão E leva o nome do nosso caminhão Nas redes sociais Meu grande parceiro JP Divulgações Alô, JP Tambor junto, mulaque Esse sabe Pra ser de um sonho bom Diz Só isso que restou Ficou na memória O nosso amor Alô, Boga Libera o vídeo nosso A Caimbe Multimarcas aí pra mim A paixão Despertou em meu coração A vontade de te encontrar outra vez Deixa o som do momento te levar Deixa o som te levar Predador Na batida delirada E o meu grande parceiro azul da capa também Tá ligado com a gente Alô, parceiro azul A galera do rock Deixa o som te levar Na batida delirada Ela vai te envolver É a galera do rock Pra você Pra você Pra você Réres ou menos E banda pintos A moral Olha só do amador Com a gente também As três únicas mulheres sócias Do Leão do Norte A Cristina Do Trinques A distribuidora A Ivanete E a Sinara A Sinara Que por sinal Tá quarenta e oito horas No ar com a gente Predador E agora Senhor Um Dois Criações Vamos falar de amor Vamos falar de amor Assim no nosso caminho Quando vai Amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Que eu dizer Ah fofinha Isso é amor Ou uma doce mentira Obrigado também, toda a família e da nossa equipe No barro dos modos Tá todo mundo lá com a gente, um abraço do juiz Muito amor, rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito E aí Jorge, pra você meu irmão isso aqui Amar assim, jamais dizer a ver Já não quer mais, a grande surpresa Viver assim E aí meu querido parceiro Bruno Galera do começo do mês E a nossa GDC, meu irmão Dá-lhe aquele giro Vamos girar, vamos tocar as melhores Assim, ó O amor que um dia É a nossa equipe do Nocerto, ouvir No alto Pacuí, no nosso parceiro Wesley, o Gilson No nosso parceiro Ivan Só vão depois da última tumba de... E aí meu eterno amor Não vivo sem te ver Te liga aí, ó Ao mundo inteiro vou dizer Que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou das coelhete, meu amor Sou das coelhete, meu amor Sou das coelhete, meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu é sim, coelho I love you O giro das marcas está com base 3, 2, 1, vai Canal Rian Mix CDs Suas melhores Isso é Camilhão Jota So, papai Predator E quem detona deles Quem toca E aí meu mestre DJ Dênis, o mestre do Mix DJ Gabriel Sound DJ Joni, então matou Foi barrigo, tá, descansei Agora é sua vez Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Mega príncipe negro O som da galera DJ 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 Eu sou Obrigado, bensão Bem, o nosso grande parceiro O Jair O Dapé, Haribet Tá todo mundo Uma das milhares de banca de aposta Da região Ferrar e Bete Essa Eu boto fé, meu irmão Essa marinhagem Essa marinhagem é do povo Ha, ha, é triste de novo Mas a galera está E bota pra girar E bota pra girar E só quem tá feliz Joga essa mãozinha em cima E tá ali soquinho E tá ali soquinho No três No dois No um E a família Lá da fazenda Ribeirão Todo mundo da hora Com a gente Obrigado, bem Um abraço E tá ali Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te ligar Literalmente os melhores Tá apaixonado Então gana E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É o quê? É o quê? É uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra ser meu e você Se você quiser voltar E aí, meu parceiro Jair, meu irmão Lube da Ferrari Bete É dois Quero uma máquina E aí, meu grande parceiro Bruninho Um abraço pra você, Bruno Pra sempre eu e você Giro adora Não existe nada Em nosso caminho O assunto acaba, meu irmão Apenas dois corações Um desejo Pra minha patotinha O azul É o melhor Dá-lhe o bolinho E aí, galera E aí, meu irmão Eu amo você Tênis Vai virar tua cabeça Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Pega a visão aí Pega a visão aí do telão Raizinho Deixa o vetro tocar Esse é o melhor de concorda, meu irmão Sem dúvida alguma Entre barcos e gaiado Tocando todas Como se fosse na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez E o nosso sublimo da farra O do acarabem, meu irmão Tênis Feliz Eu não quis viver tão feliz Quando você passou a sorrir pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu pensei Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toquei Quando o vento sobrar uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Não precisa fazer o que, hein Preciso te amar Então ama, bebê Libera de mim Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me enganei Com um certo homem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso eu vou fazer uma declaração Pra ressuscitar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins E agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Isso não tem sentido Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me deixou em segredo Me deixou em segredo E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Sinto conquistar você Não, não, não Não, não